Ah, antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal pra gente saber que vocês estão curtindo o nosso conteúdo, beleza? Vamos lá! Alguns anos atrás, Elon Musk era bastante cético sobre a ideia da existência de alienígenas. Ele sugeriu que os alienígenas podem existir, mas disse que ainda não tinha nos visto nenhuma evidência concreta da vida alienígena. Mas ele recentemente mudou de ideia e nos disse o que pensa sobre os alienígenas agora, e definitivamente vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. Ao especular sobre a vida extraterrestre em 2019, Elon Musk disse Pode haver outra vida, mas não vimos sinais disso. Musk acrescentou que saberia sobre a vida terrestre se ela realmente existisse. Elon também deu uma opinião sobre a Área 51. Se você se lembra, foi em 2019 que os cidadãos americanos invadiram a base para ver se experimentos alienígenas estavam sendo realizados lá. Ele chamou tudo isso de piada e estava cético sobre uma alegação de uma tempestade. E não muito tempo atrás, Musk publicou um gráfico que, em sua opinião, refuta a existência de alienígenas. Nele, você pode ver que a qualidade das fotos de civilizações extraterrestres permanece no mesmo nível baixo, apesar do notável progresso na qualidade da fotografia. Musk reforçou seu post com as palavras, o argumento mais forte contra alienígenas. Nem todo mundo concordou com a posição do milionário. Houve quem ridicularizasse abertamente seu argumento. E um usuário observou que esse é exatamente o tipo de tweet que você esperaria dos próprios aliens. E aqui chegamos ao primeiro ponto interessante. O próprio Musk não pareceu negar. Eu sou um alienígena. Essa frase já foi ouvida de Musk várias vezes. Eu sou um alienígena. Eu sou um alienígena. Eu sou um alienígena. Eu sou um alienígena. Em 2021, ele tuitou a palavra, obviamente, como resposta a uma pergunta, você é um alien? Não está claro se o bilionário estava apenas brincando, do que ele é bom, ou se ele estava dizendo a verdade. Isso também não deve ser descartado, porque o próprio Musk parece pensar que os aliens poderiam estar em nosso planeta. Por exemplo, em 2020, ele tuitou que as pirâmides egípcias foram construídas por aliens. O bilionário acrescentou que o faraó Hamseer II era um deles, e que a pirâmide de Kufu permaneceu a estrutura mais alta construída por humanos por 3.800 anos. Ele está longe de ser a primeira pessoa a acreditar que os aliens poderiam ter construído as pirâmides egípcias. Mas o fato de um dos faraóis ser um alien é dito com muito menos frequência. E embora todas essas afirmações não pareçam muito convincentes, alguns teóricos acreditam que elas são verdadeiras. Há não muito tempo, eles sugeriram que não apenas Hamseer II era um alien, mas também o faraó Akhenaton, pai do rei Tute. Depois de estudar artefatos existentes que descrevem a aparência de Akhenaton, os teóricos descobriram que ele tinha olhos alongados, uma forma alongada do crânio e a parte de trás de sua cabeça estava fortemente puxada para trás. Além disso, em um dos relevos, Akhenaton venera o disco solar, que se parece com o disco voador. E é claro que muita gente acreditou em Elon. Sua afirmação pode ser verdadeira. No entanto, os egiptólogos, é claro, não concordam. Depois desse tweet, eles até convidaram Elon para o Egito para provar que ele estava errado. Tá certo, você pode achar que isso tudo é piada ou brincadeira de um bilionário. Como se ninguém soubesse que Elon tem um senso de humor, certo? Mas o que mais ele disse sobre aliens? Vamos dar um ouvido. Paradoxo de Fermi O universo tem cerca de 14 bilhões de anos e tem um número incrível de planetas. Surge a pergunta. Onde estão os aliens? Essa é uma das perguntas mais emocionantes no momento. Acho que a resposta pode estar no Paradoxo de Fermi. É assim que Elon Musk fala sobre aliens. Deve-se dizer que o Paradoxo de Fermi pode de fato nos dar respostas sobre se existem aliens ou não. Mais precisamente, pode explicar porque ainda não temos evidências claras e concretas da existência da vida extraterrestre. De fato, o conceito do Paradoxo de Fermi soa exatamente como o que o bilionário disse. Por que ainda não vemos vestígios da atividade de civilizações alienígenas que devem ter se espalhado por todo o universo ao longo de milhões de anos antes de sua evolução? Existem muitas explicações interessantes diferentes que à sua maneira revelam esse paradoxo e deixam claro por que não estamos vendo alienígenas. Uma delas é que a humanidade precisa passar pelo grande filtro, uma espécie de barreira que impede a transição para um novo nível de desenvolvimento. Acredita-se que nesse nível seremos capazes de iniciar contato com aliens. O próprio Elon Musk tuitou que todos nós precisamos passar por esse filtro. Mas como fazemos isso? Afinal, os cientistas acreditam que é quase impossível. Não se sabe exatamente onde e quando esse filtro começa. E o que essa transição para o outro nível geralmente representa? O Paradoxo de Fermi é explicado de outras maneiras e teorias. Segundo outro deles, representantes de uma civilização super inteligente já haviam visitado a Terra no passado. E, portanto, não estão mais interessados na Terra. Quem sabe, talvez Musk estivesse certo quando disse que foram os aliens que construíram as pirâmides. Talvez tenha sido durante esse período histórico que os aliens estavam visitando a Terra. De acordo com a terceira teoria, a galáxia está colonizada há muito tempo. E que só habitamos um cantinho. E que ninguém se importa conosco. É uma boa teoria. Por que não? As tribos Inuit, no norte do Canadá, não souberam que a América havia sido colonizada por europeus até muitas décadas depois? Vamos imaginar que somos Inuit. Os aliens são os europeus. E a galáxia é a América. E a teoria imediatamente faz sentido. Podemos descobrir sobre aliens em nossa galáxia. Mas muito mais tarde. Há algumas outras explicações interessantes para o Paradoxo. Os aliens estão muito próximos. Tão perto de fato que eles podem até estar entre nós. Elon Musk também disse isso. Mas na verdade é que simplesmente não podemos vê-los ou percebê-los. E talvez nunca consigamos percebê-los mesmo. Imagine um formigueiro à beira de uma floresta. Agora imagine que uma rodovia ultramoderna, com o melhor pavimento de todos, belas marcações e asfalto tecnologicamente avançado, está sendo construída, não muito longe dali. As formigas perceberão que uma estrada está sendo construída ao lado delas? Elas vão entender o que é a estrada? O que é isso? Por que é necessário? Elas vão entender o conceito da tecnologia e as intenções das pessoas que estão construindo a rodovia? Claro que não. Se partirmos dessa teoria, somos as formigas estúpidas e os aliens são os construtores da estrada. Talvez eles estejam ali na esquina, mas nunca vamos perceber. Finalmente, outra explicação para o Paradoxo de Fermi. É que os aliens estão cientes de nossa existência e estão nos observando. Essa é a versão para a qual Elon Musk está mais inclinado. Se aliens existem, eles devem estar nos observando há muito tempo. Esse é o cenário mais provável. Quanto a nós, ainda não somos evoluídos e inteligentes o suficiente para entender e perceber isso. Diz o bilionário. Consciência e reassentamento Elon Musk não sabe exatamente onde estão os aliens. Isso é compreensível, porque o bilionário não tem provas concretas, mas apenas suposições, assim como todos nós. De acordo com uma delas, os alienígenas podem existir, mas eles não fizeram contato conosco porque não conseguem sair de suas galáxias ou planetas. Musk aponta a importância da consciência. Eu me pergunto quantas civilizações mortas de um planeta existem no cosmos que nunca chegaram aos outros planetas e acabaram se extinguindo ou foram destruídas por fatores externos. Provavelmente algumas. É o que diz Musk. Elon acredita que podemos sofrer o mesmo destino. Ao mesmo tempo, ele diz que também podemos estar sozinhos no universo. O bilionário acredita que a possibilidade de a raça humana estar sozinha torna crucial a expansão de nossas propriedades além da Terra. É por isso que devemos tomar todas as medidas que pudermos para preservar a luz da consciência. Nos tornando uma civilização que dominou o espaço e espalhando vida por outros planetas. Não se sabe se somos atualmente a única civilização viva no universo observável, mas qualquer possibilidade que somos é um incentivo adicional para expandir a vida para outros planetas, diz Elon Musk. Na opinião dele temos duas opções, e uma delas ficaremos na Terra para sempre, onde eventualmente ocorrerá a extinção. Não tem uma profecia exata sobre o fim do mundo, mas eventualmente, como mostra a história, acontecerá algo que acabará com tudo. A única alternativa para a humanidade é se tornar uma civilização cósmica e uma espécie multiplanetária. O universo tem 13,8 bilhões de anos e a Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Vivemos em um tempo único, um tempo em que a janela para os avanços cósmicos está aberta. E só abriu recentemente, após um total de 4 bilhões e meio de anos da Terra. Talvez essa janela não fique aberta por muito tempo. Sou muito otimista por natureza, mas existe a possibilidade de que a janela se feche em breve. Acho que precisamos nos tornar uma civilização multiplanetária, enquanto essa janela ainda estiver aberta. É preciso agir, diz Elon Musk. Bem, isso é tudo pessoal. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder novos episódios. Obrigado por assistir. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder novos episódios.